Olá pessoal, eu sou a Júlia Beatriz e eu sou Miguel Esteves e este é Conexão Soteira. Então vamos saber o que vai rolar no programa de hoje? Vai rolar muita coisa boa. Para começar, vamos até a comunidade do Calabar para conhecer um pouco mais do projeto social Judo Vida. Também tem matéria lá no Reconcavo da Bahia com o nosso repórter Kailani. E tem matéria muito importante, vamos falar sobre a acessibilidade e as dificuldades encontradas pelos deficientes visuais. Tudo isso e muito mais no Conexão Soteira. E agora eu quero chamar a matéria da nossa repórter Luísa Gonçalves sobre a criminalidade nos transportes públicos de Salvador. Acompanhe. A cidade de Salvador registrou uma queda de 46% no número de assaltos a ônibus. Mas, mesmo com essa queda significativa, esses problemas ainda vêm afetando muitos rodoviários e passageiros. A redução no número de assaltos na capital baiana não acontece à toa. O capitão Roberto Carlos, da 47ª Companhia Independente da Polícia Militar, explica que ações integradas foram importantes para essa melhora. A gente tem uma operação que é do comando da Polícia Militar, que é baseada na redução desses índices. Chama-se a Operação SEPTEC, que coloca as viaturas em pontos de estratégia de entrada e descida de meliantes que atuam dentro de coladinhos. Então, essa é uma operação que roda toda Salvador e RMS. Eu acredito que até que seja na Bahia toda também, mas especificamente em Salvador e RMS. E não só os passageiros se queixam desse crime. Motoristas por aplicativo também reclamam dos constantes assaltos. Eu rodo aplicativo 99, Uber e Várias e não me sinto seguro. Por passageiro, por bairro, para as taxas também, as dúvidas que não são generosas, tudo isso é influenciado e tem que resolver. As plataformas podem avaliar mais o perfil do usuário, ajudando com que a segurança seja melhor. Dados do Sindicato dos Motoristas por aplicativo da Bahia apontam que o número de roubos e crimes violentos contra esses profissionais aumentou 27,5% em Salvador nos primeiros quatro meses deste ano. A acessibilidade é um tema que não poderia faltar no nosso programa. Por isso, convido vocês a acompanharem a matéria de Milena da Anunciação com a jovem Bruna Guedes. Estamos aqui no bairro de Plataforma para falar sobre a acessibilidade. Mas para termos uma real noção das dificuldades de locomoção na sociedade, nós iremos acompanhar a rotina da jovem Bruna Guedes. Ela tem 18 anos e possui deficiência visual. Iremos acompanhá-la até o ponto de ônibus onde ela se locomove até chegar ao Instituto dos Cegos no Barbalho. Todos os dias, Bruna faz o mesmo projeto. Ela sai de sua residência em direção ao ponto de ônibus que fica localizado no Largo do Luzo de Plataforma. Porém, há algumas dificuldades que foi possível perceber no meio do caminho, como carros estacionados em locais indevidos, pessoas paradas no meio da parte da pista tátil e até mesmo postes localizados no meio da passagem. Bruna ainda nos contou um pouco mais das dificuldades que ela enfrenta em seu dia a dia. Tive o carro, os buracos no meio da pista tátil, né? Postes em cima da pista tátil, entre outros. Você costuma sair acompanhada ou já saiu sozinha? Acompanhada, mas mesmo assim é complicado, né? Porque, às vezes, mesmo assim eu tenho que me virar sozinha e aí, quando eu tenho que me virar sozinha, eu saio me batendo tudo e é sobre isso. O que você acha que a prefeitura deveria fazer para melhorar a sensibilidade aqui em plataforma? Muita, muita coisa. Por exemplo, fazer com que a pista tátil não começasse em cima de um poste, né? Seria uma coisa ótima e nem terminasse dentro de um buraco. Há 11 anos, uma pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística indicou que a capital baiana tem mais de 90 mil pessoas com deficiência visual. Diariamente, elas enfrentam dificuldades para fazer atividades cotidianas, como ir ao shopping ou ao trabalho, e levam pelo menos uma hora e meia a mais do que o cidadão sem deficiência para concluir essas tarefas. Cadeirantes e deficientes visuais afirmam que o maior problema enfrentado no dia a dia é a falta de acessibilidade. O Conexão Sotero foi até a comunidade do Calabar para conhecer o projeto Judo Vida, uma iniciativa da Polícia Militar. Confira a matéria de Miguel Esteves. A Base Comunitária de Segurança do Calabar e Alto das Pombas é conhecida pela sua marcante presença nas obras sociais. Uma dessas iniciativas é o Judo Vida, onde os policiais se dispõem a ensinar a prática da arte marcial gratuitamente para os interessados de todas as idades. Há 11 anos, a comunidade vem sendo beneficiada com os inúmeros projetos que são disponibilizados gratuitamente aqui na BCS Calabar. O Judo foi apenas o primeiro, o contapé inicial. A partir dele vieram Jiu-Jitsu, Karate e Boxe. Os projetos sociais surgiram na Base Comunitária de Segurança do Calabar a partir do ano de 2013, como estratégia de aproximação entre a polícia e a comunidade. O projeto de Judo, mais conhecido como Judo Vida, é ministrado atualmente por um policial militar, que é o soldado Kleber, mais conhecido como Sensei Kleber, e conta com 125 crianças e adolescentes moradoras da comunidade, que de forma gratuita realizam o projeto aqui na Base Comunitária. O projeto de Judo é voltado para toda a comunidade do Calabar, para os jovens a partir de 5 anos de idade, e aí segue as idades mais diversas, até a fase adulta. Então o público é bem amplo, mas efetivamente é voltado para o público aqui do Calabar e outras combas. Ivis é um dos alunos mais antigos do projeto e nos contou como a vida dele mudou após o Judo. Rapaz, eu pratico aqui o Judo aqui desde, vai fazer 8 anos, e o que mudou minha vida foi em várias coisas, entendeu? Não só aqui dentro da comunidade, em si em fora. Fui para vários campeonatos, também estou treinando no Vitória, e hoje estou aqui ajudando o Sensei. As artes marciais, como o Judo, elas beneficiam a comunidade através do aperfeiçoamento do corpo, da mente e do espírito. A gente faz essa integração entre esses três pilares. Essa prática dessa arte aqui na comunidade aproxima ainda mais a instituição, favorecendo e fortalecendo o procedimento comunitário. No final, pedi ao Sensei que me mostrasse um pouco dessa arte marcial tão importante. O Conexão Sotero te convida a viajar com o nosso repórter Kailan Nibal até o município de Muniz Ferreira, para conhecer um pouco mais do comércio e turismo dessa cidade. Esta é a cidade de Muniz Ferreira, município localizado no Recôncavo Baiano, com aproximadamente 10 mil habitantes. Pegamos o ferryboat com uma hora de travessia via Bahia de Todos os Santos até chegar à ilha de Itaparica. Depois, mais 90 quilômetros de estrada. E, enfim, chegamos. Estamos aqui na Orla da Cidade, revitalizada pela Prefeitura, palco de festas tradicionais como São João. A Orla é uma das atrações turísticas mais visitadas por moradores e visitantes. Por aqui, você desfruta de um belo passeio e uma boa comida. Kelly, proprietária desta hamburgueria há dois anos, falou sobre a importância que o seu comércio tem para o turismo de Muniz Ferreira. A gente começou assim, porque a gente vem de uma família que sempre gostou de fazer salgados, bolos, pizza. Então, a gente sempre teve esse comércio aqui na Orla. E a gente pensou, por que não colocar hambúrguer, né? A cidade de Muniz Ferreira, hoje em dia, vem trazendo grandes avanços. Porque depois que revitalizou a Orla, a gente pôde vender com mais qualidade o lanche, porque vem pessoas sempre de fora. Então, a gente pode trazer mais opções, mais variedades. Kelly, por que o seu estabelecimento se chama Gold Vibes? A gente colocou na intenção de trazer conforto, boas vibrações, um momento de relaxamento, um lugar agradável. Então, a intenção foi mesmo de trazer esse conforto para a cidade. O maior desafio ainda, porque a gente ainda é uma cidade do interior, né? A gente sabe que tem toda a dificuldade em uma cidade pequena, para a gente alcançar o nosso objetivo, mas devagarzinho a gente está conseguindo bater nossa meta. E a gente fez uma tentativa, uma inauguração, foi um sucesso, graças a Deus. E o pessoal nos apoiando, e hoje a gente está aí, muito feliz com o nosso produto, e esperando que dias melhores virão. Música O nosso interior da Bahia tem muito o que falar e mostrar. Aproveitei para saborear o hambúrguer preparado pela Gold Vibes e fiquei surpreendido com o gosto. Música O Conexão Sotero agradece a sua audiência. Me siga em nossas redes sociais, arroba Conexão Sotero, Twitter, Instagram e Facebook. Ficamos por aqui. Até mais. Tchau. Tchau. Música